Opa, tudo bem? Qual o nome do senhor? José Carlos José Carlos, o senhor vive na rua aqui? Vive na rua O senhor tá aqui na rua, dormindo aqui embaixo dessa sacada, aí com o pessoal? Isso, tá todo mundo aqui Porque o Centro Pop não tá atendendo o senhor lá? Não tá atendendo, tá tudo fechado por enquanto por causa desse vídeo, né? Por causa dessa doença Por causa do vírus fechou tudo? Fechou tudo, nem entra nem sai E vocês ficam na rua aí à mercê do vírus? É, aqui nós ficamos aqui, né? Vocês estão com medo? Não tem álcool em gel, não tem nada? Não tem nada E como é que tá pra viver aí? Vocês estão pedindo comida? Quando eu passo as pessoas pedindo, dando comida aqui pra nós, nós vamos comendo pão, martadelo, comida aí nós vamos comendo E ninguém ficou doente aí com vocês, hein? Graças a Deus, por enquanto, não Mas vocês estão na rua? Estão na rua aqui O pessoal fala pra ficar em casa, mas vocês estão na rua? Estão na rua, não tem jeito de ficar, não tem casa, né? Não tem onde ficar, né? É, tem que ficar aqui, ó, nós dormem aqui Fica tudo aqui E o pessoal da prefeitura, nada? Nada Bem tarde aí, umas marmitas de noite aí pra nós comer aí, né? Mas lá o centro pop, lá? Tudo fechado Fechado? Tudo fechado Oh, que coisa, hein? Mas tava aqui no UPA aqui, mas as polícia foi lá, tocou nós de lá, né? Aí nós arrumamos cantinho, né? Tá aqui Que coisa Mas tá certo Obrigado aí e boa sorte Vamos lutar pra que o atendimento seja melhor pra vocês Se Deus quiser Um abraço Tá bem Tá bem Tchau